Olá meu caro, minha cara assinante do Terra Negra, estamos aqui para mais uma correção. Se você quiser baixar essa questão, inclusive, acesse o nosso site lá, terranegra.org, ou está aí o QR Code, você pode, acessando esse QR Code, ter acesso também a esses materiais. Estamos aqui com essa questão que discute a geopolítica global, uma questão interessante, então vamos a ela. O cartaz abaixo foi usado pela propaganda soviética contra o capitalismo ocidental durante o período da Guerra Fria. O texto diz, duas infâncias, na União Soviética, parte superior, crianças são apoiadas pelo amor da nação. Nos países capitalistas, figura inferior, milhões de crianças vivem sem comida ou abrigo. As duas questões, o item A, como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental? B, cite dois conflitos bélicos do período da Guerra Fria. Bom, é importante, antes da gente entrar na questão propriamente dita, a gente fazer uma análise, ainda que seja sucinta, meus caros, sobre o processo ou período da Guerra Fria. Esse período da Guerra Fria, ele se caracteriza pela bipolaridade. A bipolaridade é uma marca registrada desse período, através, exatamente, dos dois grandes polos de influência geopolítica, dos dois polos organizadores da geopolítica global, o polo capitalista representado pelos Estados Unidos, o polo socialista representado pela União Soviética. Lembrando que a divisão clássica do que se deu como leste-oeste, era uma divisão que tinha como palco central a Europa, a divisão do espaço europeu, através das duas grandes zonas de influência econômica e militar. A Europa Ocidental, sobre a zona de influência militar e econômica dos Estados Unidos, principalmente através da OTAN, e a Europa Oriental, com a zona de influência militar, bem significativa, da União Soviética, através do extinto Pacto de Varsóvia. Então, é importante a gente ter essa noção, importante também a gente ter a noção que isso implicou numa corrida armamentista, por isso o termo Guerra Fria, porque não houve um enfrentamento direto entre as duas superpotências, graças a Deus, por isso estamos aqui, a famosa expressão cunhada pela diplomacia internacional, o medo ou a ameaça da destruição mútua, manteve essas duas potências sem entrarem num confronto direto, dada a capacidade de destruição dos seus arsenais, exatamente da sua influência militar, do seu gigantismo militar. Óbvio que também, dentro dessa disputa, há uma corrida armamentista, sim, há uma corrida espacial, que é um desdobramento dessa corrida armamentista, a gente não pode esquecer disso, mas também existe uma questão que é importante, há um confronto ideológico, ou seja, quando a gente fala em confronto ideológico, a gente fala exatamente num confronto que se deu a partir da difusão das ideias, do campo da chamada democracia liberal, do American Way of Life, toda uma indústria cultural que se apoiou nessa propaganda ideológica dos Estados Unidos, isso absorveu os quadrinhos, absorveu a produção cinematográfica, absorveu também a música, a própria indústria de bens de consumo, nas palavras do falecido presidente John Kennedy, a ideologia dos Estados Unidos está embutida nos produtos. nós brasileiros, inclusive, absorvemos muito dessa ideologia do American Way of Life, da produção dessa sociedade de consumo, em especial a classe média brasileira. Já pelo lado socialista, nós temos o Estado como agente centralizador, o Estado organizando toda essa propaganda ideológica, e a base dessa propaganda ideológica, ela se dava justamente na exaltação do socialismo, na exaltação da sociedade como uma sociedade homogênea, então nós estamos até na imagem isso é estampado, o garotinho e a garotinha aí, até do ponto de vista, se você for pensar aqui do ponto de vista étnico, há uma certa homogeneidade, exalta-se também a questão da homogeneidade, com relação ao acesso do bem-estar social. Essa grande propaganda socialista, onde as pessoas, ou toda a população, tem acesso à educação, à saúde, ao saneamento básico, ou seja, você tem um bem-estar social geral. Então, essa era a grande propaganda, né? As crianças são apoiadas pelo amor da nação. Nós estamos construindo uma nação homogênea, solidária, uma nação que usufrui de igualdade, de direitos, e como as imagens são muito fortes, lá no fundo você vê a professora educando ali as crianças, então a educação como princípio, e por trás dessa maravilhosa floresta está lá a fachada de um prédio, que realmente representa a instituição, o poder público, né? Então, isso é muito importante. E essa estratégia de propaganda, ela estava direcionada justamente para os países de terceiro mundo, aqueles países que estavam vivendo, por exemplo, suas independências, a descolonização de vários países asiáticos, africanos, as revoluções que efervesciam dentro da América Latina. Então, tudo isso trouxe uma dinâmica importante e um incentivo à propaganda soviética, e é justamente esse aspecto que faz com que ela ressalte o modelo da sociedade capitalista como um modelo gerador de pobreza, como um modelo gerador de desigualdades, como um modelo gerador de exclusão social, especialmente para as próximas gerações. É como se endereçasse a seguinte questão, né? Qual será o futuro da sociedade capitalista diante de um processo progressivo de acumulação de riquezas? E aí, a justificativa, inclusive, dessa propaganda, o que responde o item A, né? Como o cartaz descreve a sociedade capitalista ocidental como uma sociedade desigual, excludente, como uma sociedade em que a maioria da população não tem acesso a bens e serviços básicos, vejo que a imagem no campo inferior mostra a falta de saneamento, as péssimas condições de moradia, que eram realmente um retrato, principalmente dos países de terceiro mundo. Agora, o item B foi muito tranquilo, né? O item B pedindo para citar dois conflitos bélicos do período Guerra Fria, que foi justamente esse intervencionismo dos Estados Unidos e da União Soviética. Especialmente no terceiro mundo, nós podemos citar, por exemplo, na Ásia, dois conflitos gigantescos que ceifaram a vida de milhões de pessoas, a guerra da Coreia nos anos 50, a guerra do Vietnã nos anos 60 para os anos 70, são conflitos clássicos da Guerra Fria. Podemos, dentro do continente africano, citar várias guerras civis. A dinâmica desses conflitos, muito intensificada pelo intervencionismo das superpotências, é o caso da Guerra Civil de Angola, da Guerra Civil de Moçambique, da Guerra Civil do Congo, onde você tinha esses intervencionismos buscando uma expansão dos campos de influência socialista e capitalista. E aqui, na América Latina, podemos citar a evolução de determinados conflitos internos, como é o caso, por exemplo, da origem da Guerra Civil colombiana, com a ascensão das Forças Armadas Revolucionárias colombianas, que tinha inspiração marxista, que tinha inspiração leninista, ou seja, que, de certa forma, era apoiada pela União Soviética. Então, acho que dá para a gente responder bem esta primeira questão. E é isso aí. Salve, salve a todos e até a próxima questão.